E o Diversidade também entrou na campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar as mulheres do país e do mundo, por que não, a fazerem o exame de mama, aquele autoexame que ela faz em casa, para detectar a possibilidade de ter um câncer de mama ou não. Nesse caso, o Diversidade dá a dica para você que está assistindo a gente em casa e que é mulher. Não custa nada fazer esse autoexame através da sua própria mão, você apalpa o seio, percebe se tem algum nódulo, algum carocinho, alguma coisa estranha e já procura o seu médico para fazer uma mamografia e tentar detalhar essa possibilidade de câncer que, se Deus quiser, não vai acontecer com você. Mas faça o exame de mama, porque ele é fundamental.